Tem uma faculdade particular aqui, que é a Fafia, e tem uma faculdade federal, CAUFES. A cidade está crescendo, o parceiro Marcel, SOSJ6, na cor branca, com detalhes vermelhos, e aí está o parceiro Eduardo. Olha o trenzinho da alegria, vamos ver como é que está o movimento estático hoje. Aí tem alguns amigos motociclistas também, que moram aqui em Alegre, Barbosinha, presidente do Cobras da Montanha. Criou também o grupo Tenerê, Ulisses, Márcio Bodevan, Serginho. E outros, Guilherme, alguns me fugiram o nome aqui também, às vezes não lembro de todos, mas caso lembrar, vou falando aqui. Aqui é o centro da cidade, um pouco movimentada. Vou dar um giro aí, vou até no Guarareme, depois não é, volto para o centro aqui. Para por ali, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Beleza. É, com esse calor, todo mundo quer sair de casa. Vamos dar um giro na cidade aqui. Vamos lá no Guarareme. Vamos ver como está o movimento. Aqui é praticamente o centro da cidade. No final da rua aqui, ficava bebê. Pegando a direita. Pegando para a esquerda, segue para a faculdade, com a UFES. Gostei chega. Fica a direita. Ok lá. Dando um rolê na cidade Ver qual o movimento Final de semana Tá bem quente aqui Subindo o murro aqui pra esquerda Faculdade CAUFES Voltar daqui Cortar o vídeo por aqui Valeu